Estamos ao vivo? Estou aparecendo? Está vendo a minha tela aí, campeão? Eu estou insistindo em mais a piada, está aparecendo a sua honra total já isso aqui. Então, novamente, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um bate-papo aqui no Logo Comex Summit. E agora eu estou aqui com mais uma pessoa na minha frente, que é a Melina Hidalgo. Hidalgo? Hidalgo? Hidalgo. Hidalgo, é isso aí. A Melina é advogada e nós vamos estar falando com ela na parte de prevalidação contratual na importação. Contratos internacionais. E antes da nossa conversa aqui ao vivo, você comentou que muitos clientes têm chego a você com o problema. Claro, não vão evitar o problema. Chegam com o problema, que é assim que funciona. Com problemas que poderiam ser evitados com a elaboração de um contrato. Então, eu queria que você começasse falando da importância disso. Até adiantando a resposta, o contrato está aí para evitar muitos problemas. Exato. Desculpa a minha grosseria, que eu tomei acelerado. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, com a Logo, fazendo um outro evento. Com relação, sim, a contratos, o que acaba acontecendo? Importador, exportador, eles entendem que a necessidade de um contrato acaba não sendo muito utilizada. Ah, porque eu vou ter que fazer um contrato internacional, vou precisar de fazer um contrato em outra língua, etc. Minha fatura comercial aqui está bom, não precisa, né? Minha fatura comercial tem tudo o que eu preciso. E às vezes nem tem, né? Porque parar na fiscalização e multa. É, pois é, você leva a multa ainda, né? No cano amarelo, vermelho, ainda. Então, às vezes, nem tem o que precisa na fatura. Quem dirá, então, num contrato, que às vezes a gente tem o quê? A validação de certas cláusulas que vão fazer muita diferença. Ou, como a gente sempre fala, ah, eu preciso fazer um contrato para, muitas vezes, saber se a pessoa que está lá do outro lado, que eu estou procurando esse fornecedor, ele é uma empresa séria ou não. Porque, normalmente, quando eu falo em, ah, então eu vou chamar, acionar o meu jurídico que vai entrar em contato com você, que é a pessoa que vai fazer esse contrato para validar aqui a nossa compra e venda, a empresa, se ela não é uma empresa muito séria, se ela já tem a tendência de sumir, vamos assim dizer, que acaba acontecendo. Exatamente. Ela já some, já some de primeira. Então, às vezes, um contrato, ou vamos dizer, ah, eu não tenho contrato ainda, mas já disse que eu vou fazer um contrato e que eu vou estar com o meu jurídico trabalhando em conjunto, já é uma situação onde a outra pessoa que está fazendo a negociação contigo, ela já fala assim, poxa, é uma... Tem um profissionalismo. É uma empresa que realmente conhece. Dá um pouco mais, exatamente. Então, quando você tem um problema, muitas empresas chegam e são as empresas menores que acabam tendo essa tendência de fechar negócio, procurar sozinho, fazer muito negócio de importação e exportação sozinho, e quando isso acontece, ele fecha tudo, fez toda a compra e manda o pagamento. Então, porque hoje está muito mais fácil fazer um câmbio, né? Então, você acaba nem... Nesta etapa ainda, você não está consultando o despachante, você não consultou um contador, você ainda não fez nenhuma consulta. Você está buscando produto, achou, fechou, comprou, fez o pagamento. Você adiantou demais na história, né? Antes de envolver os outros, né? Exato. E aí, o que acontece? Eu paguei, aí eu não recebi minha carga. E agora eu não consigo mais falar com o fornecedor. Então, esses são os problemas que a gente recebe. Normalmente, são esses que acabam chegando. E dependendo do valor, ou, enfim, do que está sendo ali, quanto você pagou, a única coisa que eu consigo dizer para o cliente é assim, ó, considera como prejuízo na tua contabilidade, porque não vai ter como fazer outra coisa, a não ser gastar mais dinheiro em cima desse valor aqui, para recuperar isso. Não, e mesmo que resolva, né? A carga vai ficar parada até resolver todo esse problema, né? Por causa da falta de um contrato, porque até mesmo o contrato não estava bem elaborado, que pode acontecer também, né? Às vezes tem um contrato muito simples que não está prevendo todos os problemas que podem acontecer, né? Que a experiência, tanto do advogado, como do profissional comércio, faz a diferença, né? Para antecipar isso, né? Bastante. Outra dúvida comum é a respeito de quando é necessário pré-validar negócios internacionais. Eu gostaria até que você me explicasse o que é o pré-validar negócios internacionais. Acho que esse conceito é necessário também, entendendo isso. É assim, o que acontece? Você está pensando numa compra, normalmente você vai pensar o quê? Como comprador. Preço, entrega e custo. A maioria das vezes você vai começar a pensar nessa questão. Valor, embalagem, incoterms e bora. Exato. E aí eu fiz o fechamento do meu processo. Mas o que a gente precisa pensar? A carga vai ter seguro? Quem vai ser responsável? Qual vai ser a seguradora? Se der, por exemplo, algo que aconteça agora, a gente em plena pandemia, atraso de navio, carga não chegou, a minha carga parou em outro porto, eu tenho benefício se eu trago para o Paraná, por exemplo, a minha carga parou em outro, eu perdi o benefício. Isso é com quem que acaba gerando? Esse custo fica para quem? Claro que em um contrato internacional, para você cobrar isso do seu fornecedor é mais complicado, mas se você tem um fornecedor que você já trabalha há tempos, você negocia, você pede um desconto, você coloca essa situação para que isso seja validado dentro de uma forma contratual, para depois não ficar aquela coisa. Ah, mas eu achei que você fazia, e o outro vai achar que você que fazia, e fica aquela coisa, um empurrando para o outro. ou assim, a minha carga perdeu, a minha carga deu problema quando descarregou, a minha carga deu problema no descarregamento, na chegada, você pode colocar isso para o transportador? Pode, porque isso vai estar ali dentro do teu contrato de transporte, mas e o tempo que isso vai levar? E de repente, se a carga naquele período era perecível e você não pode mais usar. tudo isso pode ser colocado em um contrato, porque um contrato ele é a vontade das duas partes. Então eu posso colocar o que eu quero, a outra parte coloca o que ela quer e a gente vai negociar vários termos que talvez a gente não tenha pensado, ou que a gente possa colocar ali. A gente começa a falar de contrato, a galera já pensa em algo muito complexo, difícil de entender, mas a falta de um contrato, até a gente conversou nos bastidores, os problemas que eu tive na falta de um contrato. Eu queria te pedir só para te aproximar um pouco mais o microfone de você. Um exemplo que eu tive, eu lembro uma vez que foi feita uma importação pre-paid, estava vindo da Turquia, se não me engano, e apesar de ser pre-paid, ou seja, o freto já estava pago, tinham colocado no contrato quando é que a carga tinha que ficar pronta, a data, e essa data foi respeitada. Só que não falaram quando é que a carga tinha que chegar no Brasil, no devido porto, quando que devia chegar. Aí o que aconteceu? O exportador aproveitou e pegou o trânsito marítimo mais longo possível. Assim, pegou um pinga-pinga que foi parando ali em diversos portos, que aí a gente estava esperando ali, digamos, um transit time normal de 40 dias, levou 70 dias. Caramba. Então assim, e aí, claro, nós reclamamos, poxa, eu precisava ter pego um trânsito tão longo, e ele pegou, porque é frete mais barato, né? Lógico. O frete estava na mão dele, e ele falou, a gente, e aí ele falou, mas a carga ficou pronta na data tal, eu já embarquei aqui, agora é contigo. E eu não tinha por que reclamar, porque ele respeitou o contrato. O erro foi nosso, o erro foi nosso de não ter previsto isso e ter colocado no contrato. A gente precisa do produto pronto na data tal. Na verdade, o produto pronto até se tornava relevante. A gente já devia ter falado, a gente precisa isso no porto do destino aqui no Brasil, na data tal. Isso sim que devia ter sido feito, né? Exato. Então assim, é detalhe operacional, não estamos falando de coisa tão complexa assim, mas tem que estar no papel, né? Sim, a transferência da responsabilidade aconteceu. Juridicamente, ele te transferiu a responsabilidade conforme está no contrato. Exato. Prazo para entrega, está aqui, está embarcado, está aqui o conhecimento que tem a data comprovando o embarque conforme o que a gente acordou, mas, já que a gente não falou nada sobre transit time, né? Vamos aproveitar. Essa é o que a gente fala, são brechas de contrato, brechas da lei, que acaba acontecendo muito isso no Brasil, inclusive, mas o contrato quando você traz todas essas condições é necessário, ele é algo extremamente, precisa de um contrato para fazer uma importação? Não. Não precisa ter um contrato internacional, você faz a sua importação sem nenhum contrato, né? Não vai obstar a sua importação, mas pode te trazer bem menos dor de cabeça. Ela vai te trazer várias questões, então assim, como busca de um fornecedor, como a gente comentou aqui, que ele pode não trabalhar mais com você, porque ele já não tinha a intenção de entregar a carga para você, então você pode fazer escolhas, né? Como a gente fala, a legislação que eu vou trabalhar, ela vai estar onde? Né? Então, é isso que eu vou pré-validar num contrato que vai ficar ao meu favor. Quando eu tiver que fazer um processo, por exemplo, porque faltou mercadoria, ou porque não chegou, ou porque eu tive algum problema que eu enfrentei, que eu preciso cobrar do meu fornecedor, se eu fiz esse contrato, eu posso até ter colocado aonde que vai ser o processo, vai ocorrer o processo judicial. Posso colocar Brasil? Se ele aceitar e eu aceitei, vai ser Brasil, então vai ser um processo que ocorre no Brasil. Meu custo já diminuiu, pensa em quanto. Deu não ter que pagar em dólar, deu não ter que ter outro advogado lá no país de origem, então tudo isso, você pré-valida e você pensa, minimizando, tentando minimizar todo o problema da importação, ou da exportação. Mas é necessário um contrato para toda importação? Não, contrato de compra e venda não é necessário para que você tenha, até porque a fatura acaba fazendo esse papel. Então ela vai te trazer ali, se você pegar, quando não tem contrato e chega um processo no escritório, você tem contrato? Não, não tenho contrato. Qual que é o documento que eu peço para o cliente? Fatura e conhecimento. E às vezes a declaração ou o registro de exportação. Uma portage order junto ali? É, e-mail, para entender o que aconteceu, mas para eu poder ver o quê? Aonde que está a responsabilidade. E normalmente, hoje, o que nós temos dentro do comércio exterior que faz isso, transferência, responsabilidade e risco, são os incotermes. Então eu vou analisar primeiro o incotermes para saber onde que aconteceu o problema. E aí eu estou só sujeito à regra de incotermes. Não tenho mais nada que eu posso conseguir fazer durante aquele processo. Por quê? Porque a única coisa é uma fatura que a única obrigação que vai estar escrito ali, que a gente sabe, é o incotermes, que daí eu vou buscar na legislação, no máximo uma data, um valor, um prazo de entrega, é isso que tem. Então coisas assim que a gente tem que trabalhar, que é bem complicado quando eu preciso fazer ali uma notificação, trabalhar com uma cobrança, falar com um país, um estrangeiro, enfim, para poder trabalhar nessas questões, buscar alguma coisa, fica bem difícil porque a gente quase não tem nem informação. Sim. E que clausas são essenciais constar num contrato de compra e venda na perspectiva do importador? Incotermes, que a gente já falou, claro, né? Incotermes, os incotermes são importantes, prazo, validade, muitas vezes assim, se você já tem uma proposta com relação a valor, prazo, essas questões, você anexa isso no contrato porque aí ele vira parte do contrato, então aí você não precisa ficar descrevendo tudo dentro do contrato, então ele pode ser validado junto ou estou para a forma em voice, é muito importante que traga ou a legislação que vai estar encampando qualquer problema, então vai ser Brasil, vai ser França, você pode escolher qualquer uma. Ah, eu quero escolher uma cláusula arbitral, por exemplo, em vez de ser no judiciário que eu vou resolver o meu problema, eu vou escolher uma câmara de mediação e arbitragem. Ah, ótimo, isso já vem até com a pergunta do Wilson aqui, quem julga esses contratos internacionais, quem valida em um desacordo, então? Então, assim, exatamente, se eu não tenho um contrato, eu estou sujeita obrigatoriamente a legislação da pessoa que faz a proposta, que nós chamamos o proponente. Então, eu vou ter que fazer qualquer processo naquele país de origem, de onde foi feita essa proposta. Onde está o vendedor, então? Exatamente. Então, normalmente, se eu não tenho nada, a legislação que vai ser regida é ali, pelas regras que a gente tem aqui de direito privado internacional. E, então, se eu tenho um contrato que valida para mim, eu escolhi a resolução para processos ou qualquer pendência com relação a esse contrato se dará no Brasil, então vai ser no Brasil. Porque as duas partes assinaram e entenderam que vai ser Brasil. Às vezes o vendedor tem uma representatividade no Brasil, né? Tem, às vezes ele tem, mas mesmo que ele não tenha. Se nós escolhemos Brasil e somos parte, aí você consegue fazer no Brasil. Nós escolhemos. Da mesma forma que se eu aqui no Brasil estou fechando um contrato com uma empresa que está na China e a gente escolher França, que vai fazer o processo é o país de lá, vai ser a França. As partes concordaram que querem conhecer a França, né? Exato. Então, tudo isso é algo que faz muita diferença na hora que você pensou em fazer um contrato. Ah, ou nós não vamos precisar ir para o judiciário, nós vamos fazer o quê? Então, nós vamos, de repente, para uma câmara de arbitragem, fazer exatamente essa mediação. Vai ser muito mais rápido. Não vai correr um processo todo aonde você vai precisar de judiciário. Para o judiciário, às vezes, é muito complicado. explicar o que está acontecendo. É muito difícil que eles entendam tudo o que a gente precisa falar de comércio exterior. Pense. Quantas coisas a gente tem? É aí para que ele entenda. Então, vai para uma câmara que você escolhe que ela já pode ser especializada, que ela já trabalha com isso, que já faz coisas internacionais. A ICC, né? A própria ICC aqui. Tem. Que cuidamos dos incotermos, né? Então, assim, é muito mais simples. A resolução vai ser muito mais rápida e ela vai ter validade. Porque se eu demonstro aquele contrato dentro da legislação, eu só preciso tomar o cuidado, por exemplo, que no Brasil ela é uma sentença estrangeira, porque vai ser numa câmara de arbitragem fora do Brasil, ou eu posso escolher uma brasileira. E aí, nesse caso, eu só tenho que validar essa sentença via STJ. Então, eu entro com a sentença, entrego a documentação, valido, e aí ela passa a ter validade aqui no Brasil. Então, com relação à sentença estrangeira, a gente precisa passar por essa validação. Por quê? Eu tenho que entender ainda que, por mais que eu tenha uma decisão internacional, o Brasil precisa verificar como país soberano se não está contra costumes, não tem nada que fosse ilegal naquela sentença. Vamos dizer, ah, é legal num país e não é no Brasil. Então, essa sentença não poderia ter validade aqui. Então, ela passa por essa homologação por questões de respeito aos princípios básicos que tem no Brasil para, ah, estando ok, aí sim ela passa a ter validade aqui no Brasil. Excelente. E depois que o contrato está assinado e começa a operação de importação a acontecer, é preciso também fazer o acompanhamento das etapas, né? Ver se tudo isso está sendo respeitado, né? Sim, sempre bom. Então, uma coisa que a gente sempre fala interessante que se tenha dentro de um contrato, por exemplo, é um cronograma. Então, assim, ah, qual que é? Exatamente, evitaria esse teu problema. Por quê? Ah, a gente falou de data de entrega, falou, mas se eu tenho um cronograma, ó, então vai fabricar aqui, vai entregar nessa data, vai previsão de chegada no Brasil numa determinada data, claro que você pode colocar ali, pode ter um atraso de sete dias, cinco dias, para que você, né? A gente sabe como que funcionam as coisas no comércio internacional, vai ter, às vezes, atraso de navio. Tem um golpe clássico no comércio exterior, especialmente quem está na importação, que assim, ah, tu combina com o exportador, eu preciso da carga pronta no dia 20 de novembro. E aí, tipo, chega dia 20 de novembro e fala, ó, a carga ficou pronta hoje. Ah, beleza, então amanhã o meu caminhão está chegando aí para coletar a mercaderia, digamos que seja um X-Works, né? Não, 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 a mercaderia está pronta, mas ela não está pronta para embarque ainda. Ela não está embalada. Não está embalada ainda, não colocamos ainda a embalagem necessária para o transporte internacional. E aí, tu... Tu deu brecha de novo, né? É. Que são coisas diferentes no comércio exterior, né? A carga que está pronta está pronta para um embarque internacional, né? E são coisas que a gente não pensa. Então, eu digo assim, quem... Por que o despachante, ele já consegue te dar uma visão tão lógica, tão grande do processo quando você fala assim, ah, eu pensei em importar X produto. Ele já fala assim, ó, isso tem esse, 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 esse problema, precisa desse, desse, desse documento, porque ele tem um panorama, porque ele já passou, ele já teve problema, ele sabe do que ele está tratando, ele fala com a receita, ele tem o dia a dia do entendimento do processo. É a mesma coisa quando alguém, algum cliente conversa com a gente, vem falar com o advogado, ah, eu estou pensando em, ó, cuida com isso, 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 esse termo, isso tem que ter, isso você precisa colocar, isso vai te gerar problema se você não especificar, porque são exatamente essas questões. A carga está pronta? Está pronta. Mas ninguém disse o que tinha que fazer com a carga, né? É estar pronta. Então, o que é uma carga pronta? Para mim, o que é uma carga pronta para você? Pois é. Então, a gente começa a entrar, inclusive, nessas questões. Na minha cabeça, era pronta para embarque, e não é. Sem contar a questão que eu tenho o gap de linguagem, né? Então, eu tenho o português, que eu vou transformar no inglês, que daí o cara é chinês, e daí está todo mundo falando inglês. Então, muitas vezes, o contrato, quando ele foi formatado, tem uma descrição incorreta, e a gente vê todo esse problema, hoje, para interpretar tratado internacional, por exemplo. Ele funciona no Brasil de uma forma, porque o Brasil interpretou de uma forma, e no resto do mundo é outra forma. Que é a questão do caso THC, quando incluiu na base de cálculo do imposto de importação, nenhum país inclui, só o Brasil, porque o Brasil resolveu interpretar que incluía. Então, tudo é um problema de interpretação. Então, quanto menor você deixar esses gaps dentro do contrato, menor a chance de você ter uma, vamos dizer, uma surpresinha dessa. Carga está pronta? Está, mas acabou de sair da máquina. Agora a gente vai finalizar a embalagem. Aí faz toda a diferença, porque às vezes o cara, dependendo se for um maquinário, vai mais dias ali para você preparar a mercaderia realmente para embarque. E quando a gente fala de dois dias, três dias, um comércio exterior, pode ser que vai levar mais 15 dias para conseguir embarcar, tirando a situação que nós estamos atualmente. Tem embarcações que têm a disponibilidade semanal ou quinzenal. Então, um dia economizado é muito bem-vindo. Com certeza. O Alexandre comentou aqui, sobre contratos, vale a pena se interar sobre o CISG. A CISG, sim. A CISG é um acordo, eu até trouxe aqui, no Brasil ela entrou pelo Decreto 8.327 de 2014. O que significa a CISG? Ela é uma convenção de contratos que foi feita para compra e venda de mercadoria. Ah, tá. Que foi feita essa convenção internacional. E aí, nesse decreto, ela entrou no Brasil e aí ela está toda traduzida. Ah, tá. É do inglês aqui. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Ai, que inglês, hein? Meu Deus. Mas é isso aí. Convenção das Nações Unidas para Venda Internacional de Mercadoria. Isso, para compra e venda de mercadoria. E aí, ali, ela vai trazer tudo o que se fala. O que é proposta, o que pode, quais as responsabilidades. Então, se nós fizermos o nosso contrato, por exemplo, com base na CISG ou colocando ali a informação dentro do contrato, é ela que vai me trazer. Então, ela tem na sua legislação o que é risco, o que não é, o que é entrega de mercadoria, quando você tem dano, quando você cobra dano, o quanto custa esse dano, o quanto você pode cobrar. Então, ela é uma referência muito boa para fazer um contrato de compra e venda internacional. E ali, ela traz um parâmetro muito grande, dizendo quais são as cláusulas, o que deveria constar, o que precisa, o que obrigatoriamente tem o contrato, o que não tem. Ah, que legal. Então, foi criado essa convenção internacional por conta da compra e venda de mercadoria. E aí, ela entrou no Brasil a partir desse decreto. E aí, agora a gente consegue utilizar com base nela. Então, eu vejo assim, ah, eu estou com problema de mercadoria, então hoje eu vou puxar lá o Incoterno. E não conseguir resolver, ah, tem perdas e danos, por exemplo. Se você não colocou isso num contrato, você não vai conseguir cobrar perdas e danos, assim, que seja fora do que você comprovou. Um percentual de juros, multa, mora, etc. Então, muitas vezes, você não consegue comprovar. E se isso está previsto no contrato, não, ó, se acontecer algum descumprimento do contrato, paga X de multa, X disso, X daquilo, e você não comprova. Não precisa ficar colocando recibo, dizendo que eu tive o dano efetivo, isso e aquilo. Está no contrato. Foi contratado. E ali ela traz uma instrução muito boa. sobre como deve ser um contrato de compra e venda e como você vai entender caso tenha problema com a mercadoria, de quem é a transferência de risco, quem fez, culpa de quem, por que se perdeu, aonde aconteceu o problema. Então, ela traz, assim, bastante indicativos para que, quando você vai pensar, não até em contrato, mas, ah, eu vou pensar em comprar uma mercadoria. Se você der uma lida nesse decreto, você já tem uma boa base para entender o que seria problema e o que não seria. Ah, entendi. Excelente. É bem interessante fazer a leitura. E eu gostei desse teu exemplo que eu até lembrei de uma das empresas que eu trabalhei que tinha o seguinte no contrato, em relação ao prazo de entrega, seja da produtividade da mercadoria e tudo mais, se houvesse um atraso superior a, por exemplo, 20 dias, o vendedor era obrigado a fornecer o frete aéreo. É. Estava previsto o marítimo, ele ia ter que compensar esse tempo perdido no frete aéreo. Exatamente. É uma indenização de certa forma, porque quem ia pagar por isso era o vendedor. É o vendedor. Então é aquela coisa que você, já existe isso contratado. Diferente de quando você comprou a mercadoria, pagou, aí você esperava numa data, não entregou, não entregou, não entregou, que você se obriga a fazer um frete aéreo, porque você está precisando da mercadoria, só que aí o custo fica para você. Você até tenta discutir com o teu fornecedor, mas aí fica aquela. Se ele tiver boa vontade de pagar, maravilha. E se ele não tiver? Boa vontade no comercial não funciona, o cara está do outro lado do mundo, vai exigir um frete aéreo se não tiver no contrato. É. É complicado. Às vezes assim, relação comercial, se você é uma empresa que talvez tenha, compra bastante, então pela relação comercial ele pode até fazer isso, mas... Pelo bem da relação comercial, né? Exatamente, mas fora isso, é muito difícil. contrato garante que a operação vai correr 100% sem problema. Pô, já chamei um advogado aqui para me ajudar, como assim não vai resolver 100%? É, é mais ou menos, primeiro que a gente está no Brasil. This is Brasil, já diria Velocity Furiosa. Mas na verdade, a gente tem que pôr isso em claro, é pergunta óbvia, mas é necessário, né? É, assim, ela não vai me garantir, por quê? Primeiro que eu não estou falando de uma única legislação, eu não estou falando só da legislação brasileira, então eu estou tratando com o estrangeiro, seja o meu fornecedor, que muitas vezes a minha carga nem saiu do país do meu fornecedor, eu estou comprando da China, que está embarcando da Índia, que está chegando aqui no Brasil, e então são questões diferentes, legislações diferentes, que eu não conseguiria jamais garantir qualquer coisa, inclusive se fosse só uma compra e venda dentro do Brasil, porque a gente não sabe o que pode acontecer, quais as situações, existem problemas que podem acontecer e fogem da capacidade de qualquer pessoa, né? Então, eu tenho que também estudar, ah, isso pode ser força maior, pô, é uma árvore em cima do caminhão que estava fazendo a entrega, né? Eu vou fazer o quê? Se eu tenho uma previsão, ah, força maior, eu tenho um seguro, então eu tenho que tentar minimizar meus impactos de uma forma geral dentro de um contrato, eu tenho que pensar em tudo que poderia dar problema, que é o que a gente fala, existem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas como você pensa em problema, né? Pelo amor de Deus, tudo que eu estou falando, você está falando que vai dar problema? Não é. O professor comércio tem em comum com o advogado disso, a gente tenta prever todos os problemas possíveis. Claro, porque a gente, primeiro, advogado estudou para isso, Estudou para resolver problema, né? Ninguém chega lá, oi doutor, tudo bem? A gente está tudo bem aqui na empresa, tudo tranquilo, a gente só queria que você... Não. A gente está em gratidão. Exatamente. Então aconteceu algum problema e com isso, a gente vai criando todo um, vamos dizer assim, uma bolha para o cliente para dizer assim, tem que fazer esse, 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 esse pode dar problema. Nossa, mas se acontecer tudo isso, eu preciso fechar a empresa, então. Não, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, você tem que estar sabendo e o contrato vai te balizar como que isso vai funcionar. Mas existe um equilíbrio, não? Tipo, não pode acabar isso intimidando até mesmo, digamos, um vendedor bem intencionado, dependendo do tamanho do seu contrato? Não, ele melhora, ele melhora muito a sua chance de ter sucesso. Vamos dizer assim, com relação a fornecedor que vai sumir, que não vai te, né, isso acaba melhorando bastante porque você apresenta um documento que tem um pouco de credibilidade que não vai ser só estou comprando, estou pagando e não quero nem confirmar muita informação. então dessa forma ele te dá, lógico, uma credibilidade muito maior, assim como qualquer coisa que a gente faça aqui. Quando alguém fala assim, ah, então vou acionar meu jurídico, todo mundo já, opa. Opa, é verdade, assusta. É, é incrível como ele traz uma credibilidade quando você fala nesse sentido. Então um contrato elaborado, um contrato internacional, aonde você pode até discutir, sentar, conversar, falar de termos de contrato, a empresa sabe que com toda certeza a empresa que está negociando aqui no Brasil tem de fato um pouco de conhecimento e está embasada com relação a cobranças e etc, que vai poder fazer. Entrando até numa senhora mais prática do tema, digamos assim, uma empresa milagrosamente te procurou para evitar problemas. A gente precisa de um contrato aí, daqui a pouco vai dar problema de novo, já passamos por isso. Como é que esse contrato, ele, digamos assim, ele tem uma base conforme, digamos, o produto, o país de origem que está sendo comprado, como é que funciona esse detalhe, sabe? Porque às vezes tem empresas que podem estar comprando hoje um tipo de produto e aí no outro dia está comprando outro com uma classificação fiscal toda diferente ou às vezes tem uma variação dos incoterms porque eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente às vezes tem resistência, tipo assim, não, vou colocar de lugar na história e vou estar complicando aqui minhas operações, mas não é esse o objetivo, a gente está aqui para a gente, vamos jogar no caso, porque para facilitar isso para a hora que der problema não acontecer, né? Sim, então a gente tenta minimizar todas as situações até por questão de experiência própria, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, a gente teve problema, esse tipo de mercadoria é difícil, está caro, então olha, tem alguma coisa errada com esse teu produto porque normalmente o que a gente vê de valor para esse produto está diferente, então vamos investigar mais, vamos tentar encontrar uma empresa lá fora para fazer uma investigação na fábrica, para buscar a empresa, para fazer um contato, então isso a gente tem aí nesse quesito ajuda de outras empresas, não é escritório de advocacia, eu vou buscar alguém que faça lá inspeção, essas questões para poder nos auxiliar com relação à empresa que está lá e aí nós vamos montar um contrato, vamos então falar com o fornecedor, vamos fazer esse contrato em que língua? A gente está falando com o quê? A gente está falando do Mercosul para fazer em espanhol? A gente está falando com outro país para a gente ter que fazer inglês? Ou nós vamos fazer em português porque o teu cliente tem alguém lá que vai estar... Tudo isso a gente vai ter que sentar e conversar na hora que... Pode ser um brasileiro no exterior, né? E brasileiro no exterior é mato, né? Tem sempre tudo em contacanto, então não é possível. Exato. Então, assim, como que eu vou fazer? Eu vou... As cláusulas básicas são sempre as mesmas. E se tiver problema, se atrasar, se não entregar, se vai ter parte de pagamento antecipado, se vai ter fiança, se vai ter garantia, o que vai ter... Então, tudo isso é mais ou menos o básico que tem no contrato. Aí, dependendo da mercadoria do cliente, dependendo da necessidade, dependendo de algumas questões, o tipo da mercadoria precisa vir em frete aéreo por conta de ser perecível, algo nesse sentido. Então, tudo isso tem que colocar para que entenda. Ah, eu preciso de uma carga que não faça transbordo porque eu perco meu benefício no Paraná, por exemplo. Sim. Especifica. Se não tiver especificado, todos os exportadores que mandam carga com frete pago, as cargas passam por Santos. É mais barato. Sim, a gente teve muito problema disso que aí... Não vai vir direto para o Paraná. CIF Itajaí, CIF Navegantes, Paranaguá, e aí você não especifica no contrato, assim, direto, tá? Não pode descer em Santos e vir em DTA para cá. Exatamente. Se a carga for pequena, pode acontecer isso. E aí isso pode atrapalhar um tratamento tributário diferenciado, né? Exatamente. Além de atrasar, porque fica bem mais longo o transit time, né? Fica. Fica bem mais longo isso, assim. E vamos falar que DTA em Santos é... É o olho da cara. Não, é caro. É caro? É muito caro. Uma carga pequena, você paga lá, você não paga menos de 3, 4, 5 mil para fazer uma transferência no porto de Santos. É muito caro. Ainda mais no pre-page, né? Que aí você não tem controle da operação, né? Sem contar o risco para a carga, né? Se a carga está sendo movimentada em mais um lugar, você está expondo ela a risco tipo de avaria, de furto. isso era evitado estar dentro do contrato. Se estivesse especificado no contrato. Exato. Tá, mas o quão caro é quando dá problema? Isso que é importante, assim. Vamos... Consegue me trazer valores disso, assim? Eu não... Assim, te apresentar um valor eu não consigo, porque tudo depende de como é, qual é o contrato, qual é a situação, qual é o país. Porque primeiro eu vou ter que converter tudo na moeda do país. Sim. Então sempre vai... Sim, né? Vamos falar assim, ah, poxa, quando chegam para mim e falam, ah, eu fiz com a Inglaterra, já... Então... Deixa para lá, então. Deixa, deixa, deixa a rainha com a carga. Deixa para ela. Só carga aí. Porque fica muito difícil. Imagina em sete para um. Poxa, para eu fazer uma tradução de documento. Se eu não tenho um contrato, qual é a legislação que vai estar regendo? Legislação de lá. Ah, de verdade, de verdade. Então eu tenho que fazer tudo lá. Só que para eu fazer tudo lá, eu tenho que traduzir documento, eu tenho que juramentar, eu tenho que muitas vezes passar pela Câmara daquele... Pela... Não é pela Câmara, é pela... Consulado daquele país, do Brasil lá naquele país. Então eu tenho que pegar o documento, eu tenho que traduzir, eu tenho que levar no consulado, consularizar para poder apresentar no judiciário de lá para começar a fazer um processo. Eu tenho que ter um outro advogado lá que vai representar a nossa empresa, então vai ter eu aqui no Brasil, um advogado lá no país. Um advogado britânico cobrando em Libra. Meu! Exatamente. Então é extremamente oneroso o processo. Não vou dizer que eu não consigo trazer valores, né, porque tudo depende também de quanto a gente está cobrando, mas é oneroso, é um processo caro, porque eu tenho que ter tudo isso. Então imagina no Brasil, quando eu vou fazer um processo judicial, o que nós normalmente... Ah, documento. Eu preciso de documento para fazer prova que aquilo é meu direito. Então tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar e transformar isso. E esse tempo, tipo assim, chegou o cliente... Eu estou com um problema lá na terra da tia Betinha. Preciso da Melina agora. E até... Isso tudo, esse passo a passo que você me falou, até acionar um advogado lá na Inglaterra. Quanto tempo, mais ou menos, pode levar isso? Não, para a gente encontrar alguém e fazer... Iniciar o processo é rápido. É que você mencionou o consulado e tudo mais. Eu acredito que essa burocracia seja demoradinha também, não? Não. Aí o segundo passo que vai ser, ah, vale a pena entrar com a ação? Porque daí a gente vai ver custo e tudo e normalmente não vale. Entrar com uma ação tem que ser um valor muito alto. Porque é um risco, é um prejuízo muito grande. Por isso eu sempre bato na tecla do contrato. Por quê? Porque se eu escolhi o local onde vai acontecer o meu processo, isso já me traz, nossa, uma imensidão de dinheiro que eu vou guardar. eu não vou ter que estar em outro país, eu não vou precisar ter outro advogado ou eu vou estar numa câmara que vai ser muito mais simplificado o julgamento daquele processo. Então, é extremamente oneroso porque eu preciso estar em outro país. São duas legislações, são duas jurisdições e aí a legislação de lá que está valendo. Eu não posso nem falar, ai, no Brasil funciona dessa forma. Lá, não funciona. Então, normalmente, o que nós tentamos fazer, quando o cliente chega com algum problema, a gente envia uma notificação. Fazemos uma notificação extrajudicial em inglês ou espanhol, enfim, na linguagem ali que foi fechado o contrato, dizendo o que aconteceu, relatando e pedindo que seja tomada alguma providência. Chamar para o diálogo mesmo, no caso. Sob pena de iniciar um processo. Para resolver nos bastidores antes, né? Exatamente. Então, a gente tenta porque isso é uma forma mais rápida do que eu ter que tentar um processo, falar com o advogado. Então, a gente faz essas notificações e, muitas vezes, assim, precisa viajar? Viaja até lá o fornecedor e vai conversar com o cara. Então, assim, às vezes, se eu conseguir um resultado, é muito melhor do que eu ter que carregar um processo inteiro durante anos. Sim. Então, esse é o grande problema que a gente coloca e o que pode te trazer de melhoria. Sim. E, enquanto tudo isso está acontecendo, onde é que está a carga nesse momento, né? Talvez ela já esteja no Brasil, esperando a documentação original, liberar o BLK no Brasil para poder cortar a carga. ou talvez ela nem saiu de lá ainda e tu já pagou por isso. Exato. Você já adiantou, você não tem a carga. E aí, como a gente está falando de importação, normalmente, assim, a minha carga, eu estou esperando ela chegar. Então, eu não vou comprar outra no mercado interno. Sim. Se tiver, né? Porque muitas vezes não tem. Por isso que eu estou importando. Então, assim, eu não comprei, a fábrica está parada ou eu não consegui, aí eu tenho um contrato para cumprir, aí isso está me gerando multa diária, de repente, no meu contrato que eu tenho que cumprir aqui no Brasil e a carga ainda não saiu. É, ou pior ainda, já está no Brasil, já iniciou o despacho adoneiro, pagou a tributação e algum conflito aí que está acontecendo está impedindo a pessoa de coletar carga, né? Sim. Pode acontecer, né? Nossa, quanto problema que dá para acontecer. Pode. Até já mencionando o despacho adoneiro. Na prática, no que eu mais vi, normalmente, quem está aí representando o importador é o despachante adoneiro nas tretas do cotidiano do comércio exterior. Ele está ali representando na esfera administrativa, é o correto dizer, né? Perante a Receita Federal, por exemplo. Quando é que você vê que é necessária a atuação de um advogado quando o conflito está começando a ficar difícil demais ou além da alçada do despacho adoneiro? Porque até me antecipando para a sua resposta, os melhores despachantes adoneiros que eu trabalhei, eles falavam assim, agora é hora de acionar o advogado porque a gente não consegue mais. Então, gostaria de entender isso de você, se existe um momento, um fato gerador. Não, eu particularmente entendo assim, o despachante, ele pode argumentar algumas questões com o fiscal de legislação, de classificação, porém, a maior parte dos problemas que nós vemos dentro de liberação de mercadoria, classificação fiscal. Vamos colocar aqui classificação fiscal, reclassificação e tudo mais. Então, existe um ponto que a gente sempre tem que pensar. Primeiro que o despachante não conhece produto. Então, muitas vezes ele não vai saber argumentar tecnicamente com o fiscal. Ele não conhece tão bem quanto o importador. Exatamente. Então, ele precisa da ajuda do importador porque muitas vezes eu vejo assim, a culpa do despachante. Não é culpa do despachante. Outra questão é assim, a Receita Federal, ela emite as soluções de consulta e ela é obrigada a seguir. Eu posso discordar daquilo? Posso. Mas a Receita é obrigada pela lei a seguir aquela solução de consulta. Ela não pode entender que é diferente se existe uma solução de consulta. E se você não concorda, o seu despachante não vai poder discutir, falar assim, você está errado, o fiscal. A classificação está errada. está defasada essa solução de consulta. Vamos dizer que é uma solução de consulta em 2002. Está defasada. Acontece? Acontece. Puta, sério? E aí você vai fazer o quê? O despachante, ele pode argumentar o que ele quiser. O fiscal vai falar, tá bom, eu posso até concordar com você, mas pela lei eu sou obrigado a seguir isso aqui. Eu sou obrigado. Se eu não seguir isso daqui, inclusive, eu posso ser penalizado. Tem esse lado também da Receita Federal. Exato. Então, nesse momento, o despachante não vai conseguir fazer mais nada para você. Não vai. Ou você vai seguir na via judicial para discutir aquela classificação que você entende que está correta, porque dali o despachante não consegue fazer nada. Da mesma forma que o fiscal está obrigado, o despachante não tem poder para fazer um processo jurídico ou entrar com alguma coisa na Receita Federal solicitando assim, ah, não, eu quero que você reclassifique porque peça um laudo. Eu tive um cliente que falou para mim se a Receita está dizendo que é essa classificação, o que ele tem de documento para me provar que está certo? Então, é que a Receita Federal tem aquela questão de que eles trazem consigo uma prova mais robusta do que nós temos, que isso é um princípio dentro aí do direito. O fisco, o administrador, o fiscal, por exemplo, ele tem essa melhor condição do que nós porque ele é um agente público. Sim. Então, se ele está dizendo que aquilo está errado, aquilo está errado. Ele é juiz e carrasco, né? Ele existe uma presunção de que a informação dele está correta por ser agente público. Então está errado, está aqui a multa, né? Exatamente. Quem tem que falar assim, não, isso está errado e trazer provas de que aquilo está errado, desconstituir aquilo que o fiscal trouxe, o contribuinte, o importador, o exportador. Não tem, o fiscal não precisa me trazer um laudo para dizer por que ele está reclassificando minha mercadoria. Claro, ele tem que trazer uma fundamentação. Sim. Olha, classificado incorretamente por A, B, C e D. Ponto. Agora, eu lembro que eu já tomei dessa assim, a classificação está incorreta, corrigir para a classificação tal e não falar mais nada. E aí, como é que eu argumento contigo agora? Isso, isso é incorreto, isso não pode acontecer. Faz tempo, faz tempo que aconteceu, mas eu lembro. Mas a fundamentação precisa acontecer, pelo menos o motivo. Está errado porque o produto foi fiscalizado e ele é de plástico e você classificou em metal. Ok. Tranquilo. Exato. Agora, só reclassificar, não. Mas existem fundamentos ali que o fiscal, se ele olhou o produto e disse, é plástico, ele não precisa trazer um laudo técnico de que ele é polipropileno para você poder, ah, não, agora então eu concordo, vou reclassificar. Ele tem a presunção de que a informação dele está correta. Como é que você vê a parte do catálogo de produtos que está vindo com o novo processo de importação? Porque ali eu acho legal o seguinte, além de você já apresentar o seu catálogo de produtos em si para a Receita Federal, a gente estava vendo ontem com o Leonardo Schmidt que ele mostrou os prints, dá para, por exemplo, colocar o catálogo do produto mesmo, dá para anexar, dá para anexar. Dá para fazer anexo. Então, isso é muito bem-vindo, para reduzir esse conflito que tem na parte da classificação fiscal, eu não acho que vai reduzir o conflito. Não? Não. Ainda eu acho que não, porque eu acho que vai economizar tempo, porque normalmente o que o fiscal faz quando ele quer inspecionar a mercadoria ou enfim, principalmente agora que a gente não está mais com a questão o fiscal está fisicamente olhando, ele manda alguém olhar, alguém manda para ele o relatório e aí ele faz a tomada de decisão ali. Vai a pessoa cagou o pró, vai lá e olha. Exatamente. Só que o que ele faz antes, o que ele coloca no sistema, é protocolar no Cisco Max, catálogo, manual, qualquer coisa. Só que nisso, você pode já ter perdido sete, oito dias, que o fiscal tem oito dias para fazer alguma coisa, e aí você coloca, de quando você coloca já são mais oito dias, então já meio mês. Abraço para o Demurge. Você já perdeu meio mês, exatamente. Então com o catálogo estando já dentro do catálogo de produtos onde o fiscal já está com acesso, a tendência é que isso seja agilizado. Mas assim, minimizar a questão de reclassificação e ainda acredito que não vai acontecer. Entendi. Então é bom deixar claro para a turma, a gente está pegando esses exemplos aqui, isso não quer dizer que todo agente público da Receita Federal é ruim e faz esse tipo de erro, mas acontece. Muito longe. Assim como acontece esse tipo de conflito no âmbito privado como no público, mas acontece, a gente tem que estar preparado para isso. Sim, a gente tem problema inclusive entre NCM usado no Brasil e NCM que vai para o para o nosso comprador, por exemplo. Nós já tivemos um problema onde aqui no Brasil o produto era classificado como parte de banheira, que era o assento da banheira, foi sozinho classificado como parte de banheira. Chegou lá na Argentina o fiscal disse não, isso aqui é um assento. Existe classificação para assento. Eu falei, meu querido, você leva para a sua sala de jantar, então coloca o assento e senta para você jantar. Não faz sentido, mas é a interpretação do outro país, então eu não tenho nem como fazer nada. Eu não posso falar a solução de consulta do meu país diz isso. Chegou aqui a pergunta do Sérgio Levi. O distribuidor pode ser penalizado se o importador usou uma classificação errada? Se ele forneceu informação incorreta... O distribuidor, quem distribuidor? Seria, acho que no caso o vendedor mesmo, o exportador, né? Ah, o exportador. Se ele falhar com as informações, digamos que era para falar muito grosso, esse exemplo, digamos que era aço, mas na verdade era cobre e o exportador falou que era aço. Puxa, ó, eu vou te trazer um exemplo que aconteceu lá no escritório. Nós tínhamos uma carga que veio e era carvão de... Naguile? Sim. Ah, sim. Carvãozinho. E não estava conseguindo embarcar, não embarca, não embarca, não embarca, não embarca, está tendo problema, está tendo problema, não consegue embarcar, nenhum armador estava aceitando. Chegou um agente de carga e falou assim, ó, embarca para você, pode deixar aqui, eu faço embarco e aí a gente vai trazer essa carga para você, ó, maravilha. Embarcamos a carga, a carga chegou aqui, chegou aqui não, ela fez transbordo em algum país, não lembro qual, fez transbordo e lá tomou uma multa. Nossa, como assim tomou uma multa? Que estranho, né? Carga levou multa, levou multa, levou multa. Quem deu a multa? Documentação incorreta. Carga presa, uma multa assim, três containers, tipo, 43 mil dólares. Eita. Tá, me manda a documentação para eu olhar, para eu entender o que aconteceu, né, para poder entender o que aconteceu. Declaração incorreta. Informação incorreta sobre a mercadoria. O armador disse assim, a hora que me mandaram isso aqui para embarque, disseram que era outro produto e passou no scanner e não era. Não, e é um perigo isso, que a galera faz isso com carga perigosa, né? É. Para tentar economizar, e é um perigo para o veículo, para os tripulantes. Isso aí é um perigo mesmo, não é só financeiro, vamos assim dizer, né? Isso você pode estar trazendo prejuízo muito maior, mas é informação incorreta. Aí você vai dizer o quê? Ah, vou cobrar o fornecedor? Vou, posso até tentar cobrar o exportador. Mas aí a carga não está com ele, ele recebeu o dinheiro. Se ele não recebeu, ainda ele pode tentar te ajudar, né? Pagamento a prazo, alguma coisa, mas pagamento antecipado, um problema desse, dificilmente você consegue falar, fazer contato, tentar resolver a situação. E aí, ou até você resolver alguma coisa, quantos dias já se passaram? Sim. E aí você fala com a gente, com a armadora ali para tentar minimizar alguma coisa? Não, você paga a multa e daí depois a gente pode tentar discutir a deburrage. Essa é a informação que veio. Eu tentei falar com o armador. Então foi isso que ele me disse, paga a multa, a gente tira a carga de lá e aí quando a carga chegar no Brasil a gente discute a deburrage. Assim, quando a carga chegar no Brasil eu posso liberar em sete dias. Sim. Mas eu ainda tinha que lidar com a demurrage que estava lá, onde a carga ficou parada, no tempo que levou a multa. Ela parou no meio caminho e estava girando a multa. Exatamente. Aí começou lá. E então assim, tem o contrato? Tenho. Ah, então vamos acionar e vamos para uma câmara de arbitragem já cobre esse valor e já executa a empresa. Agora, não tenho, eu vou ter que lidar com tudo isso. Então, eu tenho que lidar com a carga porque a preocupação é não tenho produto, já paguei e agora talvez eu não tenha o dinheiro para comprar tanta carga de novo porque paguei uma bolada já de dinheiro aqui na carga que eu tinha e preciso vender o mercado interno para fazer mais dinheiro. Então, parou, estacionou. Simplesmente estacionou a operação do cliente. Ótimo. Eu acho que esse exemplo reforça bastante a importância do contrato. Já demos nosso tempo aqui, Melina. Estava muito bom o papo. Obrigadão. Obrigada. De coração. Agradeço todos. E se puderem, façam a leitura lá do decreto que é bem interessante. E se tu não quiser ler, você contrata a Melina que ela faz isso para você. A gente faz um resuminho. Isso, faz um resuminho. Excelente papo. Realmente é muito importante contar as internacionais. Eu trouxe aqui alguns exemplos realmente que aconteceram comigo. Eu não inventei nada disso. como é importante ter um contrato bem feito e é preciso... E outra coisa, é importante a gente ter um contador, um advogado, um despachito do danheiro por perto. Porque vai ter incêndios para serem apagados. Exatamente. Mais uma vez. É o tripé do comércio exterior. É. Muito obrigado novamente. E agora eu tenho que anunciar aqui o ganhador dessa Ecodot aqui. Está aqui dentro, meu Deus do céu. Vocês são loucos. Deixaram isso aqui perto de mim. Eu sou desastrado. Eu tenho que levantar? Aqui, olha. Olha só. Temos uma Ecodot. Ah, essa Ecodot legalzona aqui, né? Eu não sei o nome do modelo. Nossa, eu estou... A gente que está falando está participando também? Pois é. Eu acho que não, né? Jogou na tela o quê? A pessoa, eu acho. Ah, tá. Tu deu spoiler. Já contaram. Quem ganhou foi o Atila Koron. Olha só. Parabéns, Atila. Entre em contato aí nas redes sociais da Logincomex, a do Instagram de preferência, para você ver como é que você vai retirar aqui. E faça isso o quanto antes, porque a gente tem inveja, né, Melina? É. Estamos de olho aqui. Não vacila, campeão. Parabéns. Vamos dar um tempinho aí e daqui a pouco a gente está de volta. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.